Meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de resenha perfumada e hoje tem lançamento, se você já gosta de vídeo, já deixa aquela chuva de likes se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho, opção todas para receber novidades, lançamentos, promoções do mundo da perfumaria e eu vou falar hoje do Egeo, da linha Egeo, os novos, o Spice Vibe na versão masculina pra quem não viu, já fiz o vídeo do feminino, agora estou fazendo do masculino essa nova linha Egeo, ela é uma linha compartilhável, então homens podem estar usando o feminino mulheres podem estar usando o masculino, então assim, são bem compartilháveis então você usa o que você quer, fica a sua escolha vem nessa caixinha laranja, não é da latinha, nessa caixinha, parece um fogo, ele vem 90ml diz aqui, se divertir é provocar sensações intensas Egeo te convida a experimentar uma combinação inusitada todo o contraste entre a baunilha e a pimenta harmonizados em uma fragrância que provoca os sentidos Spice Vibe traz o impacto da pimenta negra tem um fougé que contrasta com a faceta madeirada de baunilha defumada e revela uma fragrância cheia de personalidades, tá? vem nessa caixinha laranja tá, tem até uma proteçãozinha assim, ó, pro perfume não ficar dançando e o frasco é esse aqui, ó laranja bem neon, né gente? pra mim ele parece bem neon aqui, tá? olha só vou falar um pouquinho das notas, tá? ele está classificado como aromático forger, tá? no topo ele tem bergamota, limão siciliano, toranja e pimenta preta eu amo perfumes com pimenta preta deixa aqui nos comentários, vocês gostam da nota de pimenta nos perfumes? deixa aqui, tá bom? no coração tem sálvia, gerânio, coentro e cardamono e no fundo, baunilha, cedro, sândalo, pacholi e almíscar, tá? então, esse aqui é o frasquinho André, conta o que você achou desse perfume gente, assim, ele é um perfume compartilhável mas se você é mulher e você gosta daqueles perfumes mais doces não sei se vocês vão gostar tanto do Spice Vibe, tá? vou fazer uma comparaçãozinha rápida em comparação ao Egeo Bomb Black que eu sempre trago aqui no canal que é o que eu mais amo da linha Egeo, tá? o Egeo Bomb Black, ele é uma versão masculina só que ele é muito docinho, tá? então, ele é aquela pegada doce ele tem aquela pegada mais fresca mas ele tem essa pegada bem doce do caramelo, tá? do açúcar caramelizado então, assim, ele é bem doce já esse daqui, ele tem essa baunilha, tá? mas ele já não é aquele perfume doce tá? então, ele é um perfume mais fresco eu sinto bastante as notas de limão o frescor do almíscar também é bem presente então, esse almíscar, essa nota de limão deixa ele bem fresco, tá? eu não senti tanto a baunilha então, até coloquei aqui eu não sinto a baunilha então, assim, se você espera uma baunilha nesse perfume você não vai encontrar porque eu não senti é como eu sempre digo aqui no canal, né? cada pele é uma pele, né? pode ser que você sente a nota de baunilha na sua e a minha eu não senti, tá? então, vai muito do pH, tá? da pele e fixação e projeção também tá? pele seca, as fixas são menos peles oleosas tendem a fixar mais, tá? então, é tudo questão de pele, tá gente? então, tô dando a minha opinião o que eu achei tá? eu não sinto a baunilha como eu sinto o doce desse daqui do Egeo Bomb Black então, assim, não sei se você, mulher que gosta de perfumes mais docinhos vai gostar agora, se você gosta daquele perfume aromático fresco gostoso mesmo com essas especiarias tipo coentro tudo mais vai gostar bastante eu, particularmente, gostei eu gosto bastante dessas notas ele é bem gostoso então, eu sinto também bastante a pimenta então, a pimenta também é bem presente então, esse coentro essa pimenta então, deixa ele um perfume bem especiado mesmo um perfume bem especiado sobre fixação e projeção na minha pele ele projetou, assim, em torno de uma hora uma hora e meia uma hora e meia e na pele ele ficou entre seis a sete horas bem tenso depois ele foi se acalmando tá? mas assim, na minha pele que minha pele é difícil de fixar eu achei que a fixação dele foi muito boa na minha pele, tá? eu achei que ele fixou mais do que o feminino tá? então, se você tem problema de fixação na pele, tá? eu acho que o masculino ele é mais potente, né? que o feminino então, ele vai ter uma durabilidade maior aí na sua pele tá bom? mas o que eu falo é a questão da minha pele tá? pode ser que na pele de vocês fica aí umas dez, doze horas oito horas a mais tá bom, gente? então, essa é a embalagem tá? ele é um perfume assim que ele não incomoda tá? ele é um perfume que você consegue usar de dia de noite pra ir trabalhar pra ir numa reunião pra ir numa festa tá? se você for usar à noite você pode sentar um pouquinho mais nas borrifadas olha como eu falo pra vocês a nota de limão pra mim ela é bem presente também eu já dei uma fungada que eu já sinto essa nota de limão aqui que também predominou bastante na minha pele tá? então, aí vai uma dica se você gosta desse tipo de perfume esse é a sua vibe é a minha vibe inclusive eu gostei dos dois sou suspeita pra falar tá, gente? é difícil não gostar do perfume gel eu amo a linha gel, né? então, assim é difícil não gostar eu não gostar, tá? mas é questão do meu gosto deixa aqui nos comentários se vocês já adquiriram o que vocês acham e vocês também colocam qual perfume que vocês acham bem compartilhável e fala aqui que eu trago aqui pro canal as resenhas tá bom, gente? eu sempre falo pra vocês coloquem aqui as resenhas dos perfumes que vocês querem tipo de perfume que é tipo de vídeo que vocês querem de perfume tá pra eu trazer aqui pro canal, tá? o gosto de vocês é o meu gosto então eu preciso saber do que vocês gostam pra eu trazer pra cá tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado muito um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau!